Ela partiu, partiu E nunca mais... Essa foto, porra, vai! Passa! Deixa ela aí, passa! Bora, bora, bora! Vai brincadeira, porra! Vocês vão pagar por tudo isso! É? É, é! É! É, é! É, é! E é? Tô dizendo, porra! É assim que se faz, filho Depois desse dia, comparsa Eu entrei pra vida do crime Ah, é você que pergunta porque eu sou assim, né? Acontece que eu já tô sem paciência, entendeu? Então a gente precisa resolver isso hoje Eu fiquei sabendo de umas... De umas coisas aí De uns seres, de uns ninjas de bosta Que tão atrás de uns pendrives de merda Roubado, mano! E tão matando geral por causa dessa merda Eles andaram passando pela minha boca Só que eu não tava lá Agora... Agora... Você... Eles vão dar cara na sua casa assim Se você sobreviver Tu dá o cabo na vida de cada um, entendeu? Eu entendi... Porque senão, meu filho... Senão... O teu filhinho ali não vai sobreviver não, seu bosta! O que será que tem nesse pendrive, véi? Peral! Peral, porra! Ó, tu vai resolver esse negócio de boa Ou do pior jeito? Cadê a porra do pendrive? Chegaram! Tchau! Tchau!